Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje é o meu primeiro vídeo aqui no canal E como hoje é o meu primeiro vídeo aqui no canal Eu estou aqui trazendo um jogo chamado Mundo da Imaginação É só você ir no Google Play e pesquisar Pronto! Aí no primeiro vai aparecer uma... Três meninas! É, mas eu não estou aqui para falar tutorial Eu estou aqui para mostrar esse jogo para vocês Ai, que gatinho fofo! Tá, beleza! Vamos começar pegando madeira Esse é o básico do jogo Se vocês perceberem, eu estou na sobrevivência Por isso que eu estou falando que é o básico do jogo Então, vamos pegar as madeiras Ah, e também, enquanto eu estou pegando a madeira É, eu vou falar para vocês como instalar esse jogo Você vai na Google Play, pesquisa Mundo da Imaginação De primeira já vai aparecer umas três meninas no começo É, umas três meninas eu acho É, tá certo! Aí, você vai clicar e vai instalar É, é grátis Ai, que demora para pegar a minha madeira Eita! Eita! Agora eu estou curioso, peraí Oi, Turu... Nossa... Oi, Turubão! Oh, o cara falou contigo! I like it Nossa, I like it Nossa... Vou te matar Não dá para matar ele Que medo O que foi isso? Eita! Tem um menino lá do Pokémon Bom, eu esqueci o nome dele Mas ele tem um anime chamado Pokémon Bosta! Comercial! Vamos continuar pegando madeira Já fizemos uma casa bem bonitinha aqui nesse terreno Sem nada Não, não, não Com madeira Hum... Burrinho Hum... Eu vou pegando a madeira Quando eu tiver com... Ops! Alguém está me ligando Ô, louco! Quando eu tiver com a maioria Umas 20 madeiras Eu volto com o vídeo Pessoal! Voltei e já peguei as madeiras E aproveitei e já fiz Vou sair daqui, né? Eu consegui 80 madeiras Então... Vamos voltar naquele terreno vazio E vamos fazer a casa Mal cansada Hum... Ovelha, ovelha Ovelha Eu tenho que matar a ovelha Eita! A ovelha ficou... Hoje Jogo estranho Tá Tem mais Tem mais Tem mais ovelha Preciso de quantas? Três Aí eu vou aproveitar e fazer uma cama Aí Hum... Tem mais ovelha Aí está no mesmo lugar Ô caramba Para quieta Nossa Ai eu consegui Peguei duas Ah, deixa eu pegar umas três Aqui Uuuuuh Oxi Eu estou aqui Madalã Minha mãe Sabe Sabe o que você pode Cargar Vai, né? Tá tudo Bugando Tem mais ovelha ali Só que eu preciso de três Então vamos fazer a nossa linha Da casa Quando eu terminar A metade da nossa casa Eu volto Pessoal Voltei aqui com o vídeo E olha só como está a nossa casinha E uma ovelha invadiu a nossa casinha Legal Hum... A casinha Ficou com essa parte grande E essa parte menor Por quê? Eu estava com preguiça Hum... Eu já volto Pessoal Voltei com o vídeo Hum... Continuando Eu fiquei com preguiça De fazer essa parte Do meu tamanho Que é aquela Ia... Cala a boca Obrigado É... Ia ficar meio É... Não sei como dizer Porque Se eu fizesse Do meu tamanho Ia acabar aqui E eu te... E eu iria ter que fazer Um monte de coisa Agora eu vou fazer Fazer não Pegar areia Mas é Aquelas de praia Pra ver O que que dá a fazer É a mesma coisa Que o meu negócio De foco desistam Hum... Na verdade É aquele negócio Tem areia Tem areia Será que tem moça aqui? Ai... 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 Eu acho que o meu Dez já tá bom Ai... 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 Que raiva Você tem que entrar Será que já tá anoitecendo? O veneno ainda não saiu daqui Beleza Agora a gente vai fazer tipo Nossa Machado, espada, essas coisas Nossa Aqui 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 Ai que dificuldade Agora a gente coloca aqui a madeira Ae Consegui Pera ai Quando eu conseguir fazer as coisas Eu volto Porque pelo amor de Deus Pessoal voltei Isso demorou um minuto Um minuto Um minuto no tempo Tá beleza O vídeo já tá acabando Vamos sair daqui Já que a gente já tá com as coisinhas Então eu vou pegar a picareta E vou quebrar as madeiras Quebrar as madeiras É picareta querida É picareta Quebrar as madeiras com picareta Vida louca Vamos quebrar aqui O engraçado é que a picareta é menor do que a sua mão Muito menor Ai que demora Ovelha não tá na boca Oxi Ovelha chata Eu acho que eu já vou terminar É terminei Terminei Pega aqui Pega aqui Vou aproveitar e pegar aqui Isso daqui Ó Pegar A gente pode ou ter sorte ou azar Nesse caso A gente tá tendo sorte Tá acabando a sua sorte Acabou Vamos voltar pra casa Ai que raiva Tem um coelho ali Pera aí Pera aí Pera aí Ai que raiva que você tem que fazer esses negócios Paciência Ô que raiva Eu já vou voltar com o vídeo Eu sei que eu tô pausando muito Mas é por uma boa causa Então eu vou pausar E quando tiver tudo pronto em nossa casa Eu volto Pessoal Voltei com o vídeo E agora eu vou mostrar a vocês Ai deixa eu esperar Que isso demorou demais Eu vou mostrar a vocês Como ficou a nossa casa Cinco Quatro Três Dois Um E virando Ficou assim Só não tem teto Olha só por dentro Ignora o de cima É Tá tudo prontinho É só isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E se você tiver amigos Que gostam desse tipo de vídeo Manda pra ele E fala pra ele Deixar o like E se inscrever E ativa o sininho Que merda Ativa o sininho Continuando Enquanto Esse comercial está passando Ativa o sininho Ai Se vocês quiserem Mais vídeos Como esses Deixa o like A meta de like É dez Tá Vamos começar com pouca Então vai ser dez likes Pessoal Pra mim continuar Essa linda 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 Sei lá Tá Mas continuando Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Um beijo A vocês Não se esquece De deixar o like No canal E ativar o sininho Um beijo A vocês E tchau